Vamos ver se ele tá acordando? Ah, meu bebê! Ele tá me mim, meu bebê! Ele tá acordando? Tá! Deixa eu ver, vai lá com o seu bebê então Pra você acordar ele Como que ele chama? Fala pra vovó Meu bebê Seu bebê? Que jeito que você acorda o seu bebê? Todo dia Que delícia de beber, né?